Para saber um pouco mais sobre os motivos do conflito, nós conversamos com o pesquisador Gustavo Oliveira, do Instituto de Relações Internacionais Santiago Dantas. Bom, é evidente que é um conflito que tem algumas raízes históricas mais profundas. A gente pode falar da questão de a Rússia historicamente buscar, conservar uma esfera de influência nos arredores das suas fronteiras, no espaço soviético, no espaço pós-soviético, no leste europeu também. A gente pode falar na questão da própria arquitetura de segurança da Europa, ou seja, se a OTAN iria ou não se expandir, se haveria alguma espécie de delimitação de esferas de influência, é um problema que se carrega desde o final da Guerra Fria, mas eu considero que o crucial, para analisar o que está ocorrendo agora, é recuar até 2014 e as consequências dos eventos de 2014 na Ucrânia. 2014 é uma realidade política que leva à derrubada de um governo que era amigável à Rússia. E a Rússia, em reação a esses eventos, que também geraram instabilidade em parte da população da Ucrânia, a Rússia instrumentaliza essas insatisfações de parte da população da Ucrânia, e anexa a região da Crimea, que é de maioria étnica russa, e apoia os movimentos separatistas no leste da Ucrânia, que também tinham esse elemento de serem pró-russos e rejeitarem o nacionalismo ucraniano. O que nesse período agora, desde o ano passado, seria o momento talvez ideal de puxar pela diplomacia inicialmente, e a partir do momento em que a diplomacia na visão russa não funcionou, a Rússia parece ter acreditado que era hora de lançar ações militares para tentar atingir esses objetivos políticos que anteriormente não foram conseguidos. Isso que diz respeito, basicamente, a tornar a Ucrânia, impedir que a Ucrânia se integre na alta geopolítica ocidental, tentar mantê-la um país no mínimo neutro, que não seja membro de aliança da OTAN, e também que não tenha um poderio militar que possa, de alguma maneira, ser percebido como uma ameaça pela Rússia.